Música Hora de pimenta rosa aqui no programa Essa loja que fica aqui na Silva Jardim E que nós estamos perdidamente apaixonadas, Ana Gente, o bom gosto da Ana O bom gosto dessa loja Vocês não tem noção o que é E a gente hoje vai mostrar um pouquinho mais, não é? E nós estávamos contando os dias Pra que chegasse hoje Pra mostrar tantas outras novidades Eu amei tudo, Ana, que tem aqui Mas eu quero separar uma peça Olha aqui, gente Olha o que é esse vestido Maravilhoso, né? Não, ele é incrível Ana, o teu bom gosto é uma coisa assim, ó Que eu estou encantada Vamos passar pra cá A Ana vai nos falar um pouquinho Dessa peça aqui Que ela traz muitas tendências, não é, Ana? Muitas, numa única peça Primeiro A simetria Essa é uma tendência que ela não vem Ela não é tão recente Mas ela vem de uma forma mais ousada Por que mais ousada? Pensam A simetria Com bolas Uma mistura de bolas pequenas Essa mistura pequena Com bolas grandes Então realmente ela é uma peça E a simetria, ela é super feminina Porque ela faz aquela brincadeira do revela Do esconde, não é? Dependendo do movimento Uma outra tendência super forte A golas Os acessórios da Ana São incríveis, gente Eles são muito diferenciados Não é, Ana? A gente não encontra em qualquer lugar A não ser aqui na Terra A gente ousa um pouquinho nos tamanhos Vocês viram, mas podem ousar Não, mas tá lindo de morrer Tá lindo de morrer E aproveitando o gancho dessa arara, Ana Eu sou obrigada a mostrar algumas coisas Que eu vi aqui Aliás, eu amei tudo Super me identifiquei com essa loja Olha o que é isso aqui Ana, vem aqui Mais pertinho de mim Pra gente dar mais uma esminuçada Aqui na Sarara Olha que é esse vestido Agora pras festas, não é? E essa é aquela peça Que eu falei pra Carmen Carmen, só faz um rabo aí De cabelo Um salto alto E chega na festa Ela diz tudo, não é? Tudo Ela já diz tudo essa peça A gente Essa saia aqui também é incrível Linda, linda Olha aqui Que ela traz também Essa brincadeira da simetria Da fenda Voltando Não é? Voltando aquele E a gente ainda vai voltar Nesse nosso assunto da simetria Mas eu tenho que estacionar Nessa arara Pra mostrar pra vocês E olham as mangas As peças maravilhosas E chiques, não é, Ana? Isso aqui, ó, gente Qualquer uma dessas peças aqui A gente se apaixona Bom, e a gente vai andando por aqui Descobrindo maravilhas, não é? Olha aqui, ó Olha o que é Este colar, não é, Ana? Sobre as bijuterias Todas as peças, assim, ó Gente, muito diferenciadas Eu quero mostrar pra vocês Agora falando ainda em assimetria Este vestido que eu achei incrível Este aqui também Que é assimétrico, não é, Ana? Sim Olha aqui, gente Que lindos E esse efeito da nágua Ele pode variar Com certeza A nágua preta aqui Enfim, outras coisas Mas eu acho que essa combinação Ficou tão perfeita Que não trocaríamos E nem trocaríamos nada, Ana Bom Vindo pra cá, gente O que nós tínhamos separado? Esse aqui, não é, Ana? Que também É uma peça Que faz parte das assimetrias Que a gente falou hoje Mas agora fora das assimetrias Eu vou furar a nossa pauta E mostrar isso aqui Que eu achei lindo Achei esse colar também incrível E hoje nós vamos finalizar aqui, ó Nos biquinis que chegaram E nós queremos mostrar o quanto Eles são diferentes Não é? Bacanas Olhem aqui que lindos Por serem três peças, né? E a Carmen tá pegando um conjunto Olha que lindo Daí tu tens essa opção De estar numa piscina E quer dar uma voltinha Com certeza Ficar um pouco mais confortável Coloca essa terceira peça Aqui, olhem o que é de incrível Este aqui, né? Esse aqui também foi um que a gente se apaixonou Não é, Ana? Sim Olha a saídinha Que pra mim Eu usaria direto de vestido Viscose Com salto Mostra com a tua sandália, Carmen Casualmente com a sandália Tem tudo a ver, Ana Tudo a ver Então isso aqui é pra mostrar assim Uma palinha Tem mais um aqui, não é, Ana? Que a gente queria mostrar Que também tá muito lindo Que linda que é essa opção Que então aquele franzido Que às vezes nos incomoda Na parte da frente Ele hoje só é atrás A cintura Que deixa a gente bem magrinha, né? E olhem aqui Outra opção de três peças também Tem biquínis mais lindos Não pode, né? Listras com frutas E pensando o seguinte, ó, gente Que isso aqui é só um pedacinho Do que é a pimenta rosa Mas semana que vem eu volto aqui Pra gente continuar comemorando Esses dez anos Sempre tem mais Sempre tem mais E mostrando pra vocês Essa moda bárbara Que nos encantou E que a gente tá assim, ó Como eu disse no início do programa Completamente apaixonada Na Silva Jardim Entre o Zafari da Anitta E a Fabrício Pilar Qual é o número aqui, Ana? 441 Com estacionamento E a gente quer todo mundo Aqui da cidade Dos arredores Aqui na Pimenta Rosa Porque essa loja é linda Eu só queria completar A última entrevista Eu falei que a Carmen Era amor A Carmen, ela falava de moda Como amor Então a gente queria Encerrar esse programa Dizendo que A gente continua Com muito amor Recebendo a agenda feminista Na loja Com certeza A gente amou a gente E tem uma expectativa Muito grande Porque hoje eu já tava pensando E daí o que vamos mostrar Mas são tantas coisas É muito bacana Com certeza O atendimento Vai ser com muito amor Não tenho a menor dúvida E eu quero todo mundo aqui, gente Porque a loja é linda de morrer E olha, vocês sabem Que eu ando por aí, né? E a Pimenta Rosa me ganhou Got me feeling so good Showing you up Like I know that I would Baby, I'm sorry I'm not sorry Baby, I'm sorry I'm not sorry Feeling in fire Cause the table I'm not sorry I'm not sorry I'm sorry